Aí galerinha, ó O Cunha trabalhando Limpando aí, ó Limpando aqui, limpando lá no canto de lá Ó o vagabundo, fumando Fumando e oiando Você é vagabundo, hein rapaz Vamos mostrar Ó Essa caterpilinha aqui É lá do Marcel de Potirendaba Essa aqui, ela parou de andar E parou de erguer É o acoplamento Então a gente tirou o acoplamento por aqui, ó Afastou a bomba Afastou a bomba, tirou o pratinho E tirou a luvinha Vamos mostrar como que tá Vamos mostrar como que tá as duas mercadorias Tá igual boca de banguela É igual boca de banguela Então tá aqui, ó Aqui tá o pratinho Certo Original ainda Caterpila Certo Tá aqui, ó Rosou tudinho Não sobrou um dentinho Virou Virou prático derretido aqui, ó Então esse foi pra bosta Aí a luvinha A luvinha Ela deu uma mastigada na ponta dos dentinhos Aqui, ó Tem um calo aqui, ó Tem calo E Arrancou os dentes dentro Tá vendo, ó Lisou Que é original também, ó KTR Que é KTR também, ó Cadê? Aqui, ó KTR KTR É original Então tá aqui, ó Arrancou que não tem um dentinho Nem um sinal do dente, ó Vamos virar pro claro aqui, ó Cadê? Aqui, ó Não sobrou nem Nem o xeroque do dente Pensa Então tá aí, ó Rosou aqui, rosou ali Beleza, galera? Então essa daqui é da Caterpilinha Tchau, obrigado